que é a expulsão do Gerson mais o pênalti. Não achei pênalti do Gerson, mas vamos combinar. Gerson levou um cartão amarelo antes e por isso foi expulso ao cometer a penalidade máxima, ou pelo menos na visão do árbitro romeno, por simulação, num jogo desse, gente, levar cartão por simulação, o Gerson, jogador caro, que voltou ao Brasil depois de uma ótima passagem pelo futebol francês no Olimpíaco de Marseille, é injustificável. Então o Flamengo cometeu muitos erros e aí ficou no prejuízo, tendo que correr atrás com um homem a menos, acabou tomando o terceiro gol, quando fez o seu segundo gol já era no finalzinho e não merecia nada melhor do que isso. Então foi um papelão. Esse é o maior risco, o Flamengo entrar na onda dos imediatistas, da Flamimimi, do bairrismo de parte da imprensa de São Paulo, que vai surfar nessa onda ainda mais, porque o Vitor Pereira agora é detestado pela torcida do Corinthians, então falar mal dele gera engajamento com os corintianos, entre outros times de outras torcidas, é claro. E a própria torcida do Flamengo, que acho que a culpa é do técnico, parte de uma imprensa antiga também do Rio de Janeiro, que se agarra em velhos conceitos e tudo mais, eu acho que o Flamengo tem que ter a convicção e seguir adiante. É bom lembrar que há dois anos...